Como higienizar de maneira correta frutas, verduras e legumes? Toda semana publicamos vídeos com temas relacionados à culinária, boa alimentação e afins. Curta e siga nosso canal para continuar recebendo nosso conteúdo. Agora vamos ao vídeo! Para higienizar bem nossos alimentos, primeiramente devemos lavar bem as nossas mãos, pois elas podem estar contaminadas, evitando assim que seja passado aos alimentos. Quando se trata de frutas e legumes, por exemplo, podemos fazer essa higienização com bicarbonato de sódio, água sanitária ou alvejante, além de eliminar a sujeira, agrotóxicos e pesticidas presentes nos alimentos, também será capaz de remover vírus e bactérias responsáveis por doenças como hepatite, cólera, salmonelas e até coronavírus, por exemplo. Já no caso dos vegetais, o recomendado seria utilizar uma escovinha, água morna e sabão, para retirar a sujeira vista a olho nu. Os alimentos que vão ser cozinhados, podem ser apenas higienizados com água corrente para retirar a sujeira, pois com o processo de cozimento o calor irá eliminar os micro-organismos presentes nesses alimentos. Alimentos como a alface diferentemente dos outros, não usamos produtos químicos, somente a água com vinagre. Mas antes devemos cortar o talo, separar as folhas e remover outras partes que não estejam em condições de serem consumidas. Em seguida, devemos colocar a alface em um recipiente com água fria e deixá-la de molho por 5 minutos, para então colocar num recipiente com duas colheres de sopa, de vinagre e um litro de água deixando-as de molho de 3 a 5 minutos. Não é tão difícil assim cuidar dos alimentos, não é mesmo? Criar o hábito de higienizar bem seus alimentos lhe trará mais segurança e qualidade na hora de preparar sua comida e garante que você não terá problemas decorrentes do mau manejo das suas frutas, legumes e verduras. E aí, está pronto para começar a cuidar melhor da sua alimentação? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal, assim você não perde nossos novos conteúdos. Nós vamos ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo!